Boa madrugada aí, Diguinho. Meu nome é Rafael, falo daqui de Olímpia, né? Cidade do... interior aqui do estado de São Paulo. Hoje teve um jogo aqui do time aqui da cidade, né? O Olímpico Futebol Clube. E foi muito engraçado esse jogo, porque o goleiro era antigamente jogava no São Caetano. Foi aquele goleiro que deu aquela falha com o Trelex, né? No... acho que foi num jogo da semifinal, quartas de final do Paulistão desse ano. Aí, primeiro tempo ele quis fazer graça, né? Quis dar aquela encerada. E aí você já viu, né? Jogo de cidadezinha pequeno, todo mundo xingando ele lá. Rapaz, segundo tempo, o atacante nosso aqui, que chama Fumaça, não fez três gols nele? Rapaz, o goleiro quase que chorou lá dentro. O nego ficava chamando. O nego ficava falando assim, né, pra ele, né, Diguinho? É... Você tá achando que você tá jogando com o Trelex, mas não é o Trelex, não. É o Fumaça que fez três e tal, cornetando ele o jogo inteiro. Rapaz, futebol assim, raiz, é... é da hora demais. Um abraço, Diguinho. Bom programa aí pra você. Beleza, obrigado, viu? Poxa. É isso. Ô, Diguinho, pra que time você torce, mano? Você nunca falou. Você é o quê? É corintiano, palmeirense, são paulino, santista, você é santista, baleia, sei lá, gripe, cara. Hum, trouxe pro Osasco, né? O time de coração é o Osasco. Sempre foi, sempre falei isso aqui, velho. Nossa, Diguinho, pelo amor de Deus. Vamos lá, mais uma. Escutar um áudio de um minuto e meio, o cara falar do Fumaça, time de futebol, tá? Fiquei super emocionado. É o Patrick, por cá, motorista, vai dar uma buzinada, tanta emoção. Mano, eu já ouvi caravulso, mas olha... É nóis, irmão. Fala, balão do Zepelin. Fala, Pedro. Piquinha de gato. Cara, esse... Infeliz desse mandar um áudio de um minuto e pouco aí, pra falar essa merda aí de porra de fumaça. Vai tomar no meio do oi do... Do zói dele, né, Diguinho? Puta que eu pariu. Pô, acho que ele não agradou muito. Ai. E eu também, eu achando que ia ter um desfecho e tal, mas, poxa... Bom dia, Diguinho. Oh, fiquei sabendo aí que você já foi narrador de futebol, meu. Então, narra um gol aí, um gol aí, um gol meu. Junto com Zidane, Beckham e Ronaldo. Meu nome é Daniel. Cara, não dá. Hoje não dá. Dor de ouvido, garganta ruim, gripado. Eu não tenho condição de narrar jogo de futebol, tá? Mas narrei sim, narrei... Última rádio que eu narrei foi na Rádio Capital em dois mil... Dois mil e quinze, acho. Foi isso, na Rádio Capital. Ô, Diguinho! Narra um gol aí do fumaça. Ai, fumaça tá baixa da égua. É um macho velho. Ai, como tem vagabundo. Diguinho, olha aí, parece o áudio que o Fumaça fumou mesmo, viu? Com o cabeludo, ó. Ô, Diguinho, eu não peguei o nome desse rapaz aí de Olímpia. Do Fumaça. Você lembra o nome dele? Eu também sou de Olímpia. Isso eu conheci esse rapaz aí. De que eu encontrar ele na rua, eu quero arrebentar ele na pancada. Ele acabou com a noite. Tô numa depressão danada aqui. Pessoal, um áudio de um minuto e meio, ele falando do atacante Fumaça, que meteu três gols. Hoje é um dia diferenciado por Fumaça. E vocês xingando o rapaz. Ah, vou dizer, viu? O pessoal esculacha demais também, bicho. Tem que ter um pouco mais de paciência.